Olá, todo mundo! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu falo com vocês sobre uma novidade da Jequiti e eu espero muito que vocês gostem. Maravilhosas! A novidade da Jequiti que a gente vai falar é essa lindeza, a Eliana Quartizo, maravilhosa colônia nova da Eliana, gente, que é muito linda do amor. Antes que eu me esqueça, eu tô usando o batom cola supreme da Jequiti, esse é o tom violeta, tá? Ó, e esse esmalte que eu tô usando é um dos tons novos da Jequiti, que é o Saara, tá? Ó, lindíssimo, do amor. Maravilhosa! Tá aqui o esmalte, esse é o Saara e ele custa R$6,90, é um dos tons novos de esmalte, lindíssimos, ó. Bom, vou falar com vocês da nova fragrância da Eliana, Eliana Chiquérrima, minha deusa, gente, sério, eu já era apaixonada por ela quando era criança e eu continuo apaixonada, ela é uma mulher que eu admiro muitíssimo e eu sou muito fã dela e, enfim, né, eu não posso nem ficar falando muito porque eu adoro a Eliana. Então é o seguinte, ó, aqui é a nova colônia, ela é lindíssima, gente, é uma das perfumes e embalagens mais bonitas que tem de perfumes da Jequiti. Olha que lindo, gente, ó, olha essa lindeza dessa colônia, meu amor, ó. E aí, desde que chegou, eu tô testando pra ver como ela se comporta na minha pele, mas sempre que eu falo com vocês, gente, cada pessoa, é importante poder testar antes porque cada pessoa tem, né, ou perfume fixa ou não fixa. Tem vários perfumes que eu compro e não fixa em mim, não dá certo, eu tenho que repassar e aí pra pessoa dá certo, né, mas pra mim não deu tanto assim. Bom, gente, esse perfuminho, ele é oriental vibrante, eu vou falar com vocês as notas. Notas de saída, ele tem limão e mandarina, notas de corpo, a gente tem frutas vermelhas, pêssego e caramelo e as notas de fundo, a gente tem sandalo, banilha e musk. Gente, assim que se passa esse perfume, ele tem uma pegada bem frutal, assim, eu sinto bastante limão, mandarina, frutas vermelhas, tem bem uma cara, assim, de verão, sabe, assim, é muito legal ele pra você usar de dia, ele é bem encantador esse perfume, o cheiro dele e por fim fica aquele cheirinho levemente docinho, acho que até por conta da banilha, do caramelo, mas não é nada enjoativo, tá? Gostei muito da fixação dele na minha pele, na minha pele fixou super bem e ele já entrou aí no meu top 10 de perfumes favoritos da Jequitinho, já desbancou outro pra ele pegar o lugar, porque ele é maravilhoso, gente, muito, muito bom, ele tem essa pegada mais frutal e esse leve doce, assim, enfim, é uma delícia, gente. Maravilhoso, eu queria que vocês vissem de pertinho, ó, esse é o Eliana Cortizo, olha a embalagem que lindíssimo, gente, é do amor, ó, muito linda, gente, linda, 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 né? Então, meus amores, ele tem essa pegada frutal, mas é um frutal, assim, bem leve, sabe? Não é um frutal pesado, não é aquele cheiro bem de fruta, bem concentrado de fruta, não, é um cheiro leve, é bem fresca essa colônia, sabe? Assim que eu posso falar pra vocês, ela tem um cheiro bem fresco e no final ela tem aquele leve doce, mas ela é muito gostosa pra você usar de dia que você não enjoa, você pode usar todos os dias que você não enjoa, porque ela tem uma pegada bem fresca, bem encantadora, assim, tá? Essa colônia, eu gostei, ela fixou na minha pele aí, gente, o dia inteiro, umas 8 horas, praticamente pregnou na minha pele, tá? Ela vem 100ml, então vem bastante coisa, além de ser lindo, e ela tá custando 89,90. Gente, vale muito a pena esse Eliana Quartizo, porque ela é fresca e doce, eu acho que assim que você passa, vem aquele frescor, até das frutas e tudo mais, ela é leve, então dá pra você usar dia, todo dia, tem bem cara de dia, de, enfim, de alegria, eu não sei, esse negócio, esse perfume inspira, assim, uma coisa bem leve, sabe? Assim, tipo se tirar fruta. Ai, não sei, gente, eu tô apaixonada dessa fruta, nessa fruta... Não, gente, fala tudo, eu tô apaixonada nessa colônia, ela é uma colônia leve, tem o frescor das frutas, não é aquele cheiro mais pesado, mais cremoso, digamos assim, tá? É mais leve, mais fresco, e tem de leve o doce, nada enjoativo, gente, nada, 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 é bem de leve o doce, tá? Então é bem legal pra você usar de dia, tem bem cara pra usar de dia mesmo, tá? Então eu gostei muito, gente, gostei muitíssimo, já entrou no meu top 10 aí. E é isso, gente, se você gostou desse vídeo, me dá uma curtida, compartilha com seus amigos, me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos. Se você tem novas sugestões de temas, escreve aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo que vocês escrevem, assim que possível eu respondo. Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo novo que sair. E é isso, muito obrigada, beijo e até a próxima. Minhas maravilhosas, muito obrigada por assistir até aqui, e eu queria muito saber qual é o perfume favorito de vocês, da GQT, tá? Quero muito saber, é a oficial. Beijo, beijo, maravilhosas! Beijo, beijo, beijo.